E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o Handicap Asiático, beleza? E antes de eu passar o conteúdo desse vídeo, quero pedir que vocês deixem o like, deixem o gostei, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito, ativem as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e aí não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Beleza? Vocês sabem aqui acompanhando os vídeos do canal que eu aposto muito em Handicap Asiático, na verdade só aposto em Handicap Asiático, acabo fazendo uma aposta ou outra em gols, principalmente ao vivo, nas minhas apostas, mas geralmente é somente Handicap Asiático. Eu me tornei um especialista no Handicap Asiático ao longo do tempo, fui me aperfeiçoando e hoje só trabalho com Handicap Asiático. E aí muita gente tem dificuldade, geralmente o pessoal está iniciando nas apostas, assiste meus vídeos do YouTube, vídeo de conteúdo, vídeo de palpites com análises e fica pedindo, Sérgio, manda ambas marcas, manda acima de 2,5, manda outros mercados, mas na verdade eu só recomendo aquilo que eu faço, beleza? Então, se você quiser continuar trabalhando, acompanhando as dicas do canal, é muito importante você conhecer os Handicaps e para você melhorar como apostador também, para que você possa colocar suas apostas, não somente me seguir, mas que você possa fazer suas análises e encontrar bons Handicaps nas suas apostas. Então, eu vou colocar aqui um conteúdo didático para que você possa entender como é que funciona o Handicap Asiático, beleza? Eu vou disponibilizar aqui na descrição o link para que você possa acessar um artigo aqui no meu site, beleza? Aqui é o meu site, sérgiofreitas.net, onde eu tenho um texto que fala sobre Handicap Asiático. E nesse texto, ele vai ter uma tabela aqui de Handicap Asiático que vai explicar para você o significado dos principais Handicaps. Então, se eu apostar no Handicap Asiático menos 1,5, se o time ganha por 2 gols de diferença, eu ganho ou perco? Ganha. Então, tem toda a leitura aqui de quais os cenários que você acaba ganhando, quais os cenários que você acaba perdendo, ou tendo a aposta meia devolvida, meia ganha, devolvida por inteiro, meia perdida. Então, você pode dar uma olhada nessa tabela. É importante, você, à primeira vista, você vai olhar essa tabela e você não vai entender nada. Mas, ao longo do tempo, você vendo, revendo, sabendo que o Handicap Asiático menos 0,5 é a mesma coisa de apostar na vitória, só que você acaba encontrando limites maiores, só que você acaba encontrando odds mais altas. Então, você vai passar a utilizar mais o Handicap Asiático menos 0,5. A mesma coisa acontece no mais 0,5, que é a mesma coisa que a dupla chance. Então, ao invés de você apostar no DC, na dupla chance, no time para vencer ou empatar, você aposta aqui no Handicap Asiático mais 0,5, porque você vai ter maiores limites nas suas apostas, porque você pode colocar maiores valores mais altos. Você vai ter, na maioria das vezes, odds mais altas também. Então, é muito importante você salvar essa tabela aqui. Printa, deixa salvo no seu celular, sempre que você tiver dúvida, você vem aqui nessa tabela, dá uma olhada. Beleza? Por exemplo, o Handicap Asiático mais 1. O que é que acontece no Handicap Asiático mais 1? Se o time que você aposta, se ele vencer a partida, você ganha. Se empatar, você ganha também. E se o time perder por um gol de diferença, você acaba tendo a aposta devolvida. Então, o Handicap Asiático, ele vem para facilitar muito a vida do apostador, porque você tem várias possibilidades. Ao invés de você pegar uma odd agressiva numa odd 4, odd 3 e apostar com valores mais baixos, você acaba entrando no Handicap, um Handicap Asiático, que favorece para você e você acaba tendo maior sucesso nas suas apostas. Beleza? Então, quando você acredita que um time pode vencer por mais de um gol de diferença, ao invés de você apostar na vitória da equipe, você aposta no Handicap. Por exemplo, se você vê que ele pode vencer por dois gols de diferença, então você pode muito bem utilizar o Handicap Asiático menos 1. Se esse Handicap Asiático menos 1 tiver com odd baixa, você vai utilizar o menos 1.25, menos 1.5. Você vai tendo essa mobilidade, toda essa flexibilidade, para que você possa encontrar odds melhores nas suas apostas. Beleza? Então, se você tem uma odd mínima lá, que você trabalha a partir de 1.60, ou a partir de 1.70, e você tem, na maioria das vezes, um time que está pagando ou muito alto, ou muito pouco, então o Handicap Asiático vem para te ajudar a você poder colocar as suas apostas na odd mínima que você estabeleceu, ou na odd média que você pretende pegar. Beleza? O Handicap Asiático existe há muito tempo, e o conceito básico do Handicap é nada mais é do que você colocar uma diferença ali no resultado final, para que você possa ter uma vantagem ou uma desvantagem no resultado final. Então, quando você coloca o Handicap Asiático menos 1, por exemplo, você está dando um gol à equipe adversária. Então, a equipe que você apostou precisa vencer por dois gols de diferença para que você possa ganhar, né? Está dois times jogando, o time da rua de cima contra o time da rua de baixo. E aí, o time da rua de baixo é muito melhor do que o time da rua de cima. E aí, geralmente, você aposta, né? Valendo 50 reais lá, que o time da rua de cima tem que ganhar por dois gols. Você dá dois gols à equipe para que ele possa poder vencer por maior quantidade de gols de diferença. Então, você tem que ter toda essa flexibilidade dentro das apostas esportivas também para que você possa colocar o dinheiro e você investir em futebol. Beleza? Se ficou alguma dúvida, cara, deixa nos comentários, que eu vou estar respondendo você. E acessa o link aí no meu site para que você possa ter acesso a essa tabela. Ou simplesmente tira um print do vídeo. Beleza? Tira um print, estuda, vai absorvendo essas informações. Eu sei que de cara você não vai entender nada, mas ao longo do tempo você vai começar a entender. Quando eu começar a trazer vídeos aqui de handicap, você vai dar uma olhada e você vai começar a entender melhor sobre o que é que eu estou falando. Beleza? Porque às vezes parece que eu estou falando uma língua e vocês estão falando outra totalmente diferente e acabam não entendendo nada do que eu estou falando. Então, acesse essa tabela, procure entender o que significa o handicap asiático. E aí, para que você possa ter um maior sucesso nas suas apostas. Beleza? Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o gostei. Se não gostou, deixa o dislike. Compartilha esse vídeo com seus amigos que têm dificuldade sobre handicap asiático. Como eu falei, deixa nos comentários. E se você quiser se cadastrar em uma casa de apostas que trabalha com handicap asiático, eu vou deixar o link aí na descrição da 188bet. Beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.